LALAIÁ 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 Mas o meu aparelho tem que viver Para eu mostrar pra você Mas o meu aparelho tem que viver Para eu mostrar pra você Uma santa de São Miguel Deixo corcunda também Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Mas o meu aparelho tem que viver Para eu mostrar pra você O meu aparelho tem que viver Para eu mostrar pra você Oi, uma santa de São Miguel Deixo corcunda também Oi, uma santa de São Miguel Deixo corcunda também Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Mas o meu aparelho tem que viver Para eu mostrar pra você Mas o meu aparelho tem que viver Que é pra eu mostrar pra você Oi, uma santa de São Miguel O eixo corcunda também Oi, uma santa de São Miguel O eixo corcunda também Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia